Game of Thrones é uma franquia que chegou com tudo para abalar o mundo do entretenimento Mas no mundo dos games, essa é uma franquia que não conseguiu se estabelecer muito bem A gente não tem muitos jogos de Game of Thrones Mesmo aí sendo uma franquia que já está com mais de 9 anos aí no mercado Na indústria do entretenimento, né? E é por isso que a Joinville Games vai te fazer um favor Já que agora domingo sai o último episódio da série de televisão A gente vai trazer para você aqui 5 jogos de Game of Thrones E ó, só para deixar claro aqui, você viu que o título são 5 jogos de Game of Thrones Não quer dizer que são os melhores, não quer dizer nada Tanto porque não tem muitos jogos de Game of Thrones Então são 5 que a gente conseguiu encontrar, tá? Então não espere aqui só obras de arte, tá? São apenas 5 jogos para você testar e aí tirar a sua própria opinião O primeiro jogo da nossa lista é ele, Game of Thrones Genesis E ele é um jogo clássico de estratégia, né? Você comanda ali como se você fosse um deus, né? Com aquela visão de cima E você vai comandando os seus exércitos aí E tentando dominar toda Westeros aí Para você ser o, né? O cara que senta no trono, você ser o rei de Westeros Então é basicamente isso, é um jogo bem simples É um jogo já um pouco velho, ele tem só para computador, tá? Só para PC E ele aí é um jogo que saiu Na época que saiu pouca gente falou sobre ele e tal É um jogo bem obscuro Mas parece ser bem divertido Mais no estilo assim É meio que combinando o Age of Empires com Civilization, assim Uma coisa mais ou menos nesse estilo Então ele é bem estratégia, com estratégia bem focada Tem gráficos legais E ele é bem representado, né? Ele não se passa na época do livro, tá? Acho que não tem os personagens diretamente dos livros Mas ele é no mundo ali do Game of Thrones O segundo jogo da nossa lista se chama Game of Thrones É, não tem mais outro título É só esse o título É bem esquisito, né? Mas ele é um jogo da Atlus aí E ele é um jogo que, pô, ele tá meio que ressurgindo Agora aí, a galera tá começando a redescobrir ele Que ele saiu lá na época do Playstation 3 e do Xbox 360 E ele é um jogo ali de terceira pessoa, né? Um jogo de ação e aventura em terceira pessoa Onde você tem um combate bem legal Bem no estilo assim, deixa eu ver Estilo do Witcher, assim Só que um pouco menor, digamos assim, né? Então ele parece ser bem legal É, ele tem bastante coisa pra você fazer Ele tem alguns personagens, sim, da série E recriou do jeito dela Parece ser bem legal É, bem divertido E é jogo da Atlus A Atlus é uma empresa espetacular Faz só jogaço É, pelo menos a maioria, né? E, com certeza, eu acho que vale a pena testar Pra dar uma olhada O problema é que é só pra Play 3 E só pra Xbox 360, né? Não saiu pra PC e tal Então, você tem que dar uma buscada aí Porque é um jogo até bem raro de ser encontrado Mas eu acho que se você conseguir Acho que ele vai valer a pena O terceiro jogo da nossa lista É o Game of Thrones da Telltale Games E esse eu não preciso falar muita coisa Esse é o jogo mais conhecido da série, né? Baseado lá na franquia de jogos da Telltale, né? Que eles fazem de tudo quanto é franquia Fizeram do Walking Dead Fizeram do Game of Thrones Fizeram do Batman, fizeram do Minecraft até Então, vocês já sabem mais ou menos Como é o estilo do jogo, né? É um gameplay bem básico É basicamente um jogo de click and point, né? Point and click, que a galera chama É, que é um jogo de aventura, né? Você vai ali passando e interagindo Com os outros personagens Escolhendo o que ele vai falar Escolhendo a fala, escolhendo a ação Você tem que resolver um puzzle aqui Um puzzle ali Então ele se baseia mais Em vez de basear na aventura, né? Em você montar no dragão E atacar com espada e tal Ele se baseia mais na parte diplomática Digamos assim Do Game of Thrones, né? Então você vai ter que, né? Escolher a resposta certa Pra não morrer e tal Todo aquele tipo de coisa Pra você salvar tal personagem e tal Então ele é mais Nessa sacanagem, digamos assim Mais na fofocagem Que o Game of Thrones Tanto traz pra gente, né? Então ele é mais nisso Pra você ir vendo a historinha Que os caras criaram lá da Telltale, né? Esse também vale muito a pena É bem legal E ele é mais baseado na série Do que no livro, né? Até tem alguns personagens Que são dublados Pelos atores da série e tal Então ele é mais Pra galera que gosta bastante da série Ao invés da galera que gosta dos livros O quarto jogo da nossa lista É Game of Thrones Ascent E é outro jogo de estratégia Só que esse aqui é pra celular E pra browser de PC Aí, né? Pro Google Chrome Pro Firefox e tal Essas coisas assim da vida E ele é mais baseado Nessa estratégia mesmo De você ir ali Controlando o seu exército E pegando recurso Bem estilo de jogo De browser mesmo, né? Jogo de celular Que você não tem tanta ação assim Mas a ação Ela é mais tomada Com as ações Que você faz, né? Você não vai bater uma espada Mas você vai mandar alguém Bater uma espada por você, entendeu? Você é meio ali O cara que tá controlando tudo E você vai tomando as decisões, né? E pode ser decisão Tanto de ofensiva, né? De você atacar as outras pessoas Quanto decisões diplomáticas, né? E com isso você vai tendo que, né? Pegar os recursos Pegar dinheiro Não sei o que Carroça E arma E exército E tal E ir fazendo essas coisas, né? E fazendo essas negociações Até com outros Lords e tal Pra você ser o mais forte E no final Ser o O O cara do trono, né? O rei Que tá ali O rei de Westeros Então É basicamente isso É um jogo bem simples Jogo de celular Não tem muito mais O que eu falar Ele tem gráficos até bem bonitos, né? Que é tudo meio O desenho Que é tudo desenho à mão, né? E é muito bonito O desenho que faz a arte Dos artistas que foram contratados ali São bem bonitas mesmo Lembra bastante esse estilo Assim medieval, né? Eu achei bem legal E é um diferencial do jogo, né? Essa arte bem bonita aqui Apesar de não ter muito movimento Mas você tá sempre olhando Pra uma imagem Muito bem desenhada Muito bem pintada Muito bem feita Que te dá essa sensação Dessa era medieval, né? Então é espetacular E é um jogo Tá aí Tá de graça No celular Baixa Pra você ver Se você gosta ou não Play Game of Thrones Ascent for free On Apple and Android devices Kindle Fire The Web And Facebook E o último jogo aqui Da nossa lista É o Game of Thrones Winter is Coming E esse provavelmente Você já deve ter visto Talvez até no começo Desse vídeo Na propaganda que o YouTube passa Porque o que tá passando De propaganda Desse jogo No YouTube É sacanagem Quase toda hora E eu achei Eu fiquei bem interessado E é um jogo Que tem ali Umas cutscenes Maravilhosas Ele tem gráficos espetaculares Pra ser um jogo de celular Como você tá vendo aí Na tela, né cara? Pô, tem personagens São até Eu fiquei Teve uma hora que eu vi Eu até me confundi Ué, é atriz? Não é? Tal Então eu tô com gráficos Bem legais E é um jogo também De estratégia, né? No mesmo estilo assim Do Ascent ali Mais ou menos Só que esse é um pouco mais Voltado pra série, né? Ele tem todos os personagens Da série Você pode ali Fazer o seu exército Baseado nos personagens Da série mesmo, né? Com o Jon Snow Com a Daenerys Tal Com o Jaime Lannister Tal Com todo mundo que tá ali E ele tem muito mais Essa verossimilhança Como eu falei, né? Gráficos bem bonitos É um jogo novo Saiu esse ano Aqui, 2019 E ele tá sempre Tendo conteúdo ali Um update de conteúdo E sempre com essa coisa, né? Então ele é mais ou menos Do Ascent ali Que eu falei antes, tá? É o mesmo estilo De estratégia e tal Só que com gráficos E com representações Muito mais Verossimilhantes assim, né? Você vê o exército Indo batalhar Em vez de você só receber um texto Dizendo Ah, o seu exército ganhou Não Tem uma animação Muito bem feita Do seu exército Invadindo Destruindo um pedaço Do castelo e tal E ganhando Do outro exército Então Você não tem muita ação Sobre isso, né? Você vai mandar O cara ir lá Fazer aquilo Você não vai batalhar em si Não vai apertar o botão O cara dar uma espadada Mas você é o Lorde Ele você tá controlando E você tá criando Toda a estratégia Pra você ser o novo rei De Westeros Como é o objetivo De todos os jogos Pelo que a gente falou, né? Mas é isso aí, galera Esse aqui foram Cinco jogos de Game of Thrones Que a January Games Trouxe pra vocês Foi bem difícil Achar cinco, viu? Que desse pra encaixar aqui Complicado Game of Thrones Realmente não tem muito jogo Sobre a franquia Então Se você conhece algum Que eu não citei Pô, deixa aí nos comentários Pra gente ver Talvez ele até seja melhor Do que eu estou citando aqui Mas a minha pesquisa aí Realmente só resultou Em pouquíssimos jogos E alguns que nem valia a pena Eu colocar aqui no vídeo, tá? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar aquele Joinha maroto Pra gente na divulgação De seguir as nossas redes sociais E também de se inscrever no canal E acompanhar os outros vídeos Que a gente posta aqui No vídeo No canal da Joinville Games No vídeo não, né? Então é isso aí, tá? Por hoje eu ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também Dracarys E aí E aí E aí E aí E aí E aí